A vereadora Liliane Linhares, a vereadora Liliane ela é muito atuante e nesse dia das crianças ela não deixou de estar presente nas comunidades. Segundo as informações, as nossas fontes que trazem aqui as informações, a vereadora participou de momentos lá na comunidade das Lajinhas e na comunidade do sítio Boca da Mata. A vereadora participou de momentos voltados para as crianças do município de Jardim. Vinha dizendo já em outros programas, viu? Esta vereadora, a Liliane Linhares, ela tem futuro na política, viu? Já foi premiada como um destaque no nosso Brasil pelo seu belíssimo trabalho e agora se destacando no meio da comunidade, visitando, preservando, cuidando do futuro da cidade de Jardim porque as crianças são o futuro do nosso país. Tem uma foto que já está nas páginas oficiais. A Vitória Mey que foi buscar essa foto. Parabéns vereadora Liliane. Tem mais uma foto? Essa foto aí é das Lajinhas. Essa outra foto é lá no sítio Boca da Mata. Duas fotos. Foram diversos eventos que aconteceram durante a semana. Nessa última semana voltado para o Dia das Crianças no município de Jardim. E a Liliane Linhares participou de muitos momentos como esse, ajudando a comunidade a cuidar dos nossos pequenos. Parabéns. A gente que pensa em um futuro melhor precisa investir nessas crianças que estão chegando, viu? Os próximos vereadores vão sair dessas ações. Essas crianças que hoje estão sendo homenageadas, amanhã serão os novos vereadores, serão os novos prefeitos. Não só em Jardim, mas em todas as cidades do nosso país. Então é preciso cuidar, é preciso fazer como a Liliane Linhares está fazendo lá em Jardim. Cuidando do futuro da cidade, investindo na criança. Parabéns vereadora, continua trabalhando. E a gente, claro, vai continuar aqui acompanhando, trazendo sempre os bastidores da política em Jardim.